Outono chegou e nada melhor do que uma receita quentinha para fazer em casa. Hoje iremos aprender como fazer uma deliciosa canja de galinha. Não se sabe ao certo se a receita se originou na Índia ou na China, mas está certo que é uma delícia amada pelos brasileiros. E sabe quem vai preparar esse prato para a gente? É o Gustavo, lá de Lençóis Paulista. O garoto tem 19 anos e já manda bem na cozinha. Vai! Receita de hoje do AgroRecord, direto de Lençóis Paulista. Vai aí uma canja de galinha. E olha quem vai preparar essa receita para a gente. É o Gustavo, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord. Muito obrigado. Gustavo tem quantos anos? Dá para ver já que é um jovem. Tenho 19 anos. E de onde vem essa paixão pela cozinha, Gustavo? Ah, eu fui acompanhando minha mãe. Minha mãe, uma cozinha era de mão cheia aí. A gente foi... ela foi me ensinando, fui acompanhando ela, ajudando, fui aprendendo as receitas e peguei o gosto de fazer. Os nossos ingredientes já estão por aqui. Vamos precisar exatamente do quê? Começando pelo nosso frango, certo, Gustavo? Nós vamos usar uma sobrecoxa. Essa porção aqui é para duas pessoas, tá? Então a gente vai utilizar uma sobrecoxa, nesse caso que ela já está cozida. Arroz, a gente fez uma xícara de arroz também, já está pré-cozida. O que temos aqui? Batatas. Batata também. Já está tudo picadinho. São duas batatas que a gente vai usar. Tomatinhos. Um cheiro aqui está bom, hein? Está gostoso, né? E temos aqui, gente, cenourinha. Temos aqui cebola. Quanto de cebola? A cebola, eu usei meia cebola também, bem fatiadinha. O alho não pode faltar. Sal a gosto. E esse aqui, hein? Qual que é? Esse é o açafrão, para dar um gostinho também na comida, uma corzinha. Fica top no caldinho. E esse aqui, eu sou fã, gente. O que é isso aqui? O cheiro verde, né? Não pode faltar, para dar uma corzinha também, um saborzinho gostoso. Muito bom. Apresentamos os nossos ingredientes. Vamos agora para o fogão. E o que tem aí? Estou vendo que tem um caldo? Isso. Aqui, a gente já prepara um caldinho. É água com caldo de galinha. Mais ou menos um litro de água, aproximadamente. Vou deixar fervendo aqui, enquanto a gente prepara aqui na outra panela os outros ingredientes. Terminado. Então, bora. O alho, agora com a cebola, a gente vai dar uma fritadinha neles, até ele ficar douradinho. Tomate também, para dar uma corzinha, um gostinho. Fica muito bom. O arroz, pré-cozido. Temos aqui a porção que serve duas pessoas. Pré-cozido e temperado? Pré-cozido e temperado. Com alhinho, cebola também. Vocês veem que o frango ainda não entrou na panela, gente. O frango, como ele já está cozido, a gente vai colocar ele depois de cinco minutinhos começar a ferver aqui a água, aí a gente adiciona o frango e espera mais cinco minutinhos. Lembrando que em torno de uns dez minutinhos, porque já está tudo pré-cozido. Mas caso esteja, não esteja pré-cozido, né, os ingredientes, pode ir em torno de vinte a trinta minutinhos para cozinhar. Na mágica da televisão, depois de uns cinco minutinhos por aí, já ferveu. Olha que linda! Está aqui o nosso caldinho pegando forma. Agora vamos colocar o franguinho, a sobrecoxa. Lembrando que aqui tem uma sobrecoxa, tá? Essa porção para duas pessoas. Olha, se essa porção é para duas pessoas, deve comer bem, viu? Ah, dá para comer bem, viu? Lembrando, Gustavo, que a gente colocou aqui vários ingredientes para deixar bem colorido, mas você aí em casa pode usar a criatividade, aquilo que mais gosta. Exatamente, quer adicionar um pimentão, quer adicionar o milho que ela falou. Não gosto de açafrão? Não gosto de açafrão, pode optar por um outro tempero. Tem coentro também, a gente pode colocar. Pessoal que gosta de um temperinho mais forte aí, tem o coentro. Depois de cerca de cinco minutinhos, está aí o nosso resultado. Está aí! Vamos ver como é que tem que ficar? Olha lá! Perfeito, hein? Ficou nessa consistênciazinha aqui, ó. Está perfeito já. Pode desligar o fogo. E vamos adicionar o nosso cheiro verde. Bora agora montar o nosso prato e, ó, fazer aquela parte mais difícil. Aquela parte mais difícil que é comer. Vambora! Bora então para esse momento maravilhoso. Receita caseirinha, que é a cara do nosso agro também, né? Todo mundo vai curtir em casa, certo? Exatamente. Todo mundo pode fazer que vai ficar top. E, gente, o Gustavo é caseiro também, você vê, né? Não tem restaurante ainda, né, Gustavo? Exatamente. Ainda não. Quem sabe um dia, né? Quem sabe. É receita de família, é direto daqui de Lençóis Paulista. E você pode levar essa receita para a sua casa, levando o Gustavo também, repetindo aqui esse processo, certo? Exatamente. Qualquer coisa é só ligar, que a gente vai lá e atende. Figura, gente, figura. Vamos comer, então? Vamos, vamos experimentar, ver se ficou bom, né? Vamos lá. O temperinho, vou te dizer, o açafrão dá esse gostinho, assim, maravilhoso. Olha, põe açafrão, gente, não deixa de pôr, não. Amei. Pode pôr, que dá um temperinho, uma corzinha, fica bem gostoso. Essa receita a gente fez para duas pessoas, mas tem que comer muito bem. Exatamente, ainda ficou um pouquinho lá na panela, mas dá para servir até uma terceira pessoa, dá, né, servir ali. Esse é o tipo de receita que a gente não para de comer, né? Não. Principalmente no friozinho, né, dá aquele friozinho, é gostoso, sempre comer um caldinho aí. Hashtag fica a dica para você. Então bora, bora comer mais? Bora comer mais um pouquinho. Tchau, tchau. O AgroRecord desse domingo fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência, preferência principalmente pela confiança. Nos vemos na semana que vem. Tchau, pessoal. Até sempre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.